Jesse Fonseca não precisa se submeter a esse tipo de tratamento na Prefeitura de Terezina. Ela está sendo praticamente humilhada, publicamente humilhada, pelo prefeito Dr. Pessoa e pelo vice-prefeito Robert Rios. A secretária disse na semana passada que gostaria de ser candidata ao governo do Estado e que gostaria de contar com o apoio do prefeito Dr. Pessoa. Acontece que ela teve a terceira maior votação de Terezina em 2020 e não precisava de jeito nenhum assumir postura nenhuma de apoio a quem quer que seja durante o segundo turno. Pois bem, ela foi desautorizada tanto pelo prefeito Dr. Pessoa quanto pelo vice Robert Rios. E o vice foi ainda mais longe. Disse que se ela quiser seguir qualquer projeto político, que deixe a Prefeitura Municipal. Ela não precisava seguir nenhuma candidatura no ano passado. Fosse em favor de Dr. Pessoa, de Kleber Montezuma, porque ela podia ter segurado a ausência da campanha passada e garantido seu passaporte na melhor condição para 2022. E qual era essa melhor condição? Era a condição de independência. Já que estamos enfrentando um hiato de lideranças em nível estadual e que o governador do PT pensa que está comandando todo o processo sozinho sem que haja nenhum candidato na oposição à altura do seu candidato, que não tem altura nenhuma. Rafael Fonteles é um candidato simulado, um candidato limitado e vai contra o discurso do PT que não admite entregar o poder político e econômico para uma mesma pessoa. Pelo menos essa foi a postura assumida pelo partido. Foi o discurso do partido em 2010, quando João Vicente Claudino, que era senador e queria ser candidato a governador, com o apoio do governo do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terminou se lançando. E o PT disse, olha, não se pode dar o poder político e econômico para a mesma pessoa. Rafael Fonteles é um homem rico, tem, portanto, o poder econômico. Seria adequado dar para ele também o poder político? É com esse processo, é com esse discurso que Jesse Fonseca poderia se sobressair numa futura e possível campanha ao governo do Estado. Ela ainda tem tempo para tomar decisões adequadas. Talvez precise apenas de um pouco de maturidade política e, quem sabe, de alguém que a oriente melhor, sem querer tirar proveito daquilo que ela conquistou junto ao povo de Teresina. É isso. Tchau. 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 Tchau.